Galerinha, nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre a adaptação do meu novo gatinho Panther. No primeiro momento que eu cheguei em casa, meu gatinho Bel ficou super curioso e foi logo cheirar a caixinha. Assustado e com medo, o meu novo membro da família saiu correndo pra debaixo da cama. Tentei colocar um de frente pro outro, mas não deu muito certo, eles se estranharam muito, o que eu não indico vocês a fazer. O mais indicado é deixar que as coisas aconteçam naturalmente, tá? Comecei a fazer algumas mudanças, dando carinho em um, depois chamando o outro, coloquei os potinhos de ração, eu trocava os potinhos de ração, colocava um próximo ao outro. O Panther, no primeiro momento, no primeiro dia, ele não chegava perto da ração, não queria usar a areia, mas depois foi se adaptando, tá? Também vi que o Panther gostava mais de subir na cama, e o Bel, ele gostava de subir na cama no início, depois ele começou a ficar um pouquinho mais afastado. Mas isso só foi no primeiro momento, por conta dos ciúmes. Quando o Panther estava na cama, o Bel nem chegava perto. Mas isso de tudo aconteceu naturalmente, né? Dava carinho nos dois, atenção aos dois. Eles estavam se adaptando, começaram a se cheirar, e aos poucos, eles foram ficando mais próximos. O prazo que demorou pra ele se adaptar foi de uma semana, pra ele se acostumar totalmente. Se você tem um novo gatinho em casa, tenha paciência, no final vai dar tudo certo. Você só tem que tentar fazer uma forma de adaptação saudável, sem tentar forçar nada. É normal, até hoje ainda rola uns ciúmes, né? Porque faz apenas sete dias que o Panther chegou na minha casa. Mas eu e meu marido tratamos os dois iguais, damos carinho nos dois, atenção. E é isso. Se você tem um novo gatinho, tenha paciência e ele vai se adaptar. Um beijo e até o próximo vídeo.